Mas foi tentando acertar A tristeza e o desespero Já fizeram um chão Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Eu acabo o teu passado E não desisto de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Falta a gente aqui na frente Olha isso, olha o que está acontecendo aqui Eu acabo o teu passado Sim, tem só isso Ele se importa com você Eu confiei em seu caminhar Não importa as mãos assim O espírito está dizendo Pra gente aqui Se não se roubou De meu futebol Eu sou o canal de espalhado Cadê essa pessoa Reabalha-se com Deus hoje Pra que eu não...